Pegasizão Pegasizão Ah, diretamente é Restorz Love Fuck Vai, eu guarda a roupa dos menor Ale, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play E a reserva, a eco, boné de laço Minha goma virou museu De dado kit jogador Que as fontes me forneceu Só tratou na garagem Foi tantas que eu comprei Meus robô virou chucada De tanto que eu toletei Fireblade a mil e cem Hornet, abacate e tem Pique em museu dos manda Que isso que é foda, né, man? Fireblade a mil e cem Hornet, abacate e tem Pique em museu dos manda Que isso que é foda Investimento forte Tô trajado nas fotos Menor roleta, hein? Então filha, avisa lá meu sócio Que é só pra no relíquia Mas não é querer do bar É tratar a roupa Que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP Pega E o guarda-roupa dos menor Vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tanto kit jogador e que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robovios, chucada de tanto que eu roletei Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda, né man Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas foto Menor roleta, entro filhão, avisa lá meu sócio Quer soplar no relíquia, mas não é querendo pá É tratar roupa que o guarda-roupa nem quer fechar Um ano de salva, sabe? O Will SP pega! Um ano de salva, um ano de salva, um ano de salva E ae, Jim funk sane, quer rajada de cara? Só lançamento avaliado de grande Então toma!